Graça, você tem que se concentrar na empresa, pensa na empresa, cara. Eu tô pensando, ok? A empresa agora era a empresa de pedinte, agora eu tô reformulando pra um outro empreendimento, entendeu? Você vai continuar sendo empresária? Sim, só que eu saí do pedinte, agora eu vou parar de pedir e vou estorquir. Graça, eu não quero ver você envolvida com o crime, tudo bem, né? Meu maior crime foi você na minha vida, né, Marcia? Ah, quer saber? Eu vou virar a vovó do pó. Mãe, eu vou vender talco, minha virilha tá assada. E olha aqui, some na minha frente, Marcia. Some que eu vou achar que eu tô contrabandeando, velho. Vai, vai, vai. Ah, tchate, fora, fora. Porra, tráfico de idosos. Ô, do Magraça. O que que é? O que que é? Até achei uma ótima ideia chamar a galera pra vir aqui ver o morro, mas e o tiroteio? É ótimo, porque morro sem tiro não é completo, a gente vai poder cobrar mais, que é real. O morro não é... Abaixa, abaixa, Jussara. Abaixa, porra. Ela tá assim, ela acha que o tiro não... Mãe, eu já ia esquecendo de te dar o recado, a minha avó ligou. Ah, porra, deu merda. Não, não, cara, tua avó não pode ligar, ela descobriu que eu fiz essa piscina, cara. Caraca, como é que tu sabe que foi isso que o cara falou comigo? Tu é vidente? Não, claro que não, porque se eu fosse vidente, eu tinha usado preservativo quando ia te fazer. Ai, que coisa feia de se dizer. É a única coisa que é feia. É, mãe, tu devia agradecer a filha que tu tem. Eu agradeço, filha, porque olha, Deus ensina as coisas que ele falou, ó, depois que tu nasceu, eu falei, é, realmente, na vida tem coisa ruim. Eu entendi isso, sabe? Nossa, que ensinamento. É ensinamento, filha não fica assim, a mamãe aprendeu cana maria brada, tá bom? Ela sempre tem o ensinamento da manhã. Vamos lá, vai dentro, que eu vou explicar pra vocês o meu empreendimento. Ai, mãe, por amor de Deus. Não quero que caia feijão na minha piscina, hein, sua vaca. Se começar a nascer feijãozinho aqui nessa... Olha, ô, Jussara. Deixa a mulher, amor. É, não vou deixar, não, que se demore, depois isso me empresta a tua lâmina. Tô precisando depilar um pouco. A gente tá conversando aqui. Ele tá apaixonado por outro cara. E aqui, ó, 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 ó. Pum. Olha aqui, ó, Sara, deixa eu te falar. A gente vai fazer um negócio aqui, tudo bom, filho? Tudo bem, graças a Deus. Deixa eu te falar. A gente vai fazer aqui um morro igual a esse daqui, ó. Igual a esse daqui, um morro. Que morro? Minha bunda? Minha bunda agora vai ser um morro? Não, a sua bunda é do morro. Aliás, se a bunda da Sara Jane fosse um morro, não ia precisar nem de mapa pra chegar, né? Por quê? Porque todo mundo já conhece a viela. Não, eu tô com incontinência. Eu vou te falar. É rali que vai ter gente cratena. Pelo menos, né, amor? Não tem a bunda de gelatina que nem a sua, né? Aqui, ó, durinho, ó. Eita! Muito bom! Tá muito bom, amor. Tá durinha, tá tão dura que tu não contribui com nada aqui dentro de casa, né? Nossa! Aqui, ó, eu só preciso da minha língua, eu tô com tanto que ela fica durinha. Tá tranquilo, porque minha bunda não tá nem aí. Minha bunda só serve pra fazer... Cáfita! Ai, cara, porca! Ai, cara! Ai, cara! É a porca! Vamos respeitar a hora do café, hein? Tá. Se você tem os alimentos, os alimentos te alimentar, diz. Porque se não alimentas, ele não é alimento, ele é água, que é líquido. Matei, versículo 7. Ai, é. Conta pra gente detalhadamente esse teu projeto, que eu ainda não capitei nada. Tá, vai ser muito simples. Eu vou transformar essa comunidade aqui na cidade do Brasil mais visitada de empreendimento. Ah, então tem tudo a ver com a Sara, que é o lugar mais visitado do Brasil. Ô, gente, é sério agora. Agora tem que ocorrer um negócio assim rapidinho de herança, mas vou jogar. Vê o que vocês acham. Cato, por que vocês não fazem esse empreendimento baseado no meu corpo? Cato, por que tem uns boys aí que ficam falando que o meu corpo parece corcovado. É difícil pra cacete de escalar. Para, para de implicar com a Brite. Deixa a menina em paz. Ô, Graça, faz alguma coisa aí, né? Ah, tu vai querer levantar a voz pra mim agora. Dentro do quarto que tu tem que levantar, tu não levanta. Vai falar pra dentro. Vai falar pra dentro. É, amor, é, amor. Ah, você... Aqui, ó. Tá felizinho, tá apertando. O que você faz? Olha a cara do teu pai, hein, pô? Olha a cara do meu pai, hein, pô? Olha a cara do teu pai, tio. Vamos, paru, pô. Tá falando ali a mãe? Será que vai dar certo isso, ô promotor da favela? Vai ter que dar. Vai ter que dar, porque eu investi tudo na piscina. Não tem condição, não tem mais dinheiro. Vai ter que dar certo, gente. Nossa, mas a senhora nunca tem dinheiro. Claro. Pode ser muito com dívida, tá sempre com dívida. Você vai ter um filho numa maternidade particular, você já nasce com dívida. Ô, mãe, querida, desde quando você teve algum filho na maternidade particular? É. Eu te parei numa maternidade particular. Ih, sério? Claro que foi. Gente, mas com que dinheiro, gente? Eu não paguei. Aham? Na hora que o médico foi pra cortar o umbilical, eu peguei a tropa de falopo e joguei aqui no lado, né? Falei, vamos, 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 vamos pra uma marca. O marco tu veio correndo aqui, ó. Tu não jogava. Eu sinto tanta falta. Foi chegando, eu falei, piloto, 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 vamos lá. Tu subiu comigo. Ai, que coisa coisa. Gente, nem pra pegar um táxi, mãe, não é assim mesmo. Não é diário, que família é dívida. Não é diário. Ih, parando em família, esqueci de te avisar. Ligou um primo teu aí te procurando. Um primo? Não atende. Pelo amor de Deus, família, quando te procura pra pedir dinheiro emprestado. Não atende, pelo amor de Deus, tá? Brity, aqui, ó. Nossa, é tudo muito lindo, tudo muito, muito lindo. Cadê a bonequinha da Brity? Tá aqui, ó. Ali, mãe. Porra, porra. Meu Deus do céu, porra, Brity, Ney. Viu? Gente, a boneca é pior, cara. Olha isso, gente. É bom, é bom porque a gente vai poder vender e falar, ó, coloca dentro do teu carro retrovisor, afasta o mau olhado. Cadê a boneca da sua Naira, ô, Marraia? Mandei recolher. Vai ter boneca da minha mulher aí, não? Que isso, Marraia? Não vai ter. Nossa, você se tornou um macho super possessivo. Claro, uma machota. Deixa, deixa ela ser sapatão raiz. Olha aqui. Olha, 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 olha aí. Ô, Marraia, vem cá. Vamos fazer o vídeo da mamãe. Ai, mãe, tô com preguiça. Para de preguiça, hein? Para de... Cadê o negócio dele? Cadê? De quem? Senão eu vou vender aqui, ó, o Marcos Saci, tá bom? Pelo menos eu tô representando o grande folclore brasileiro. Ah, é. Vive dando a curupira. Para! Nossa, coloca a minha curupira na boca de todo mundo. Vambora. Vambora lá. Vem fazer o vídeo comigo. Vambora. Sem fazer muxô, xô. Marcos um. Marcos dois. Bora, Corolla. Bora, Corolla. Bom dia. Não, não vou bater, é só pra causar impacto, só. Vamos lá. Vamos começar, vamos começar. Tem que obedecer a ordem da direção, tá, mãe? Tá bom, deixa eu só ajeitar meu busto. Vamos lá, então... Vai. Gravando. Tá, é, aqui a gente tá começando um novo empreendimento turístico. Aqui vai ser o mais novo pão com açúcar. Mãe, tenta não exagerar também, né? Filma eu, Michael, eu, eu, eu. Melhor do que o pão com açúcar sou eu. Seu pão de mel, seu sonho, o melhor sonho da padaria. É, né, vive mostrando a goiabinha, né? Não tem problema. Fica quieta, vai pra dentro, vai pra dentro. Ai, mãe, tô fazendo nada. Não tô fazendo vídeo, vai atrapalhar. Você não pode aparecer no vídeo. Porque o vídeo é meu. Pronto. Por que empreendedora sou eu? Nossa, eu quero só aparecer. Vai, para aqui. Vai estragando. Vai, 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 continua. Mãe, não deixa você abater. Gravando. E aqui nesse empreendimento, a gente também vai ter essa nova estátua, que é a Graça Redentora. E essa piscina vai ser o quê? A nossa Guanabara? Exatamente. Braços abertos sobre a Guanabara. Rá. Exatamente. E as faveladas, a urina aí dentro, fica comendo. Aí vai sujar, vai ficar poluída igual a Guanabara, né, favelada? Ignora como se ela fosse surda. Tem alguma coisa de útil pra falar ainda? Tem. Eu quero que esse empreendimento seja visitado por todas as autoridades. Eu quero que venha George W. Bush. Eu acho que venha Obama. Eu quero que venha Donald Trump. Ai, maravilhosa. Ah, tem pra falar outras coisas. Boa tarde. Boa tarde. Eu vim aqui procurar a dona Graça. A Graça vai procurar na igreja, que a gente tá no meio do vídeo. Tchau. Estamos trabalhando aqui. Ô, Graça, nós somos da mesma família. Que? Será que eu tenho filho? Meu Deus, será que eu faria um filho? Eu não sei. Gente, tomara que eu... Eu não posso ter mais filho. Eu vou inventar um caô. Olha, a Graça faleceu. Tá numa vala. Meu Deus. Ô, Graça, Graça. Sou eu, Graça. Crony. Esse é o primeiro George Crony. George Crony. Depois da enchente, né? Não, é o George Crony. Meu Deus do céu. Mas o tempo te fez muito mal. É, e o tempo também te fez muito exótica. Isso que tu ainda não viu minha filha, Brice, né? Que aquela ali é exótica. Mas tu tá aqui por quê? Eu vim aqui. Ah? A mando da dona Creuza. Ai, meu Deus. Aconteceu alguma coisa com a minha vovó? A minha titia. O que ela queria, primo? Ela falou comigo, me chamou lá. Falou sobre o seguinte. Eu quero de novo todo o meu lote. Quero tudo que é meu. Meu Deus. Pera aí. Você é filha dela exótica? Não, você é minha filha princesa. Ah, meu Deus. Olha aqui. Pelo amor de Deus, Maicon. Ela teve que ter... Só assim, só assim. Ela teve que ter descoberto que eu fiz a piscina no lote dela. Meu Deus, mãe. Então esse terreno tá valendo muito. Ela não pode saber disso. Com certeza não. Se não, vou estar na rua da amargura. Ô, primo, vamos lá dentro. Vamos lá dentro pra gente conversar. Calma aí. Não é senão. Tem comida? Tem comida não, mas tem água. Água hidrata. Serve, serve. Vamos lá. Não vamos entrando. É tudo muito simples, vai.